A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 5, versículos 17 a 26. Naquele dia Jesus estava ensinando, a sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Os homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse, homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo, quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo, por que murmurais em vossos corações? Que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados? Ou ainda, levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, eu te digo, disse ao paralítico, levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas maravilhosas. O Senhor vem até nós, nós vamos a Ele. Jesus está numa casa, pregando a verdade do reino de Deus, quatro homens carregam aquele paralítico, não conseguem colocá-lo lá dentro, abrem um buraco no telhado, imagine a cena, aquele homem descendo, está pelas cordas e diz o Evangelho que Jesus viu a fé daqueles homens. É verdade, porque a minha fé pode ajudar a cobrir até falta de fé que existe nos outros. Então eu posso ajudar. Viu a fé daqueles homens e acabou curando aquele paralítico e perdoando-lhe os pecados. É que nosso Senhor não sabe fazer as coisas pela metade. Ele cura por dentro e cura por fora. Cura na alma e cura no corpo. Que Deus nos ajude a professar a nossa fé nesta força transformadora de mudança profunda de nossa existência. É palavra de vida eterna. Amém. 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 Amém.